E tem dirigente do Flamengo convencido de que haverá mais torcida rubro-negra do que palmeirense na final da Libertadores, no vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre a Arboleda, tem fato novo e preocupante para o torcedor tricolor. Vou falar também sobre o jogador mais decisivo do Campeonato Brasileiro, você tem palpite? Para completar informações sobre o Corinthians e uma pressão grande em cima de familiares de Silvinho, vou falar também a respeito do Santos, será que o Peixe entregou naquela partida contra o Corinthians em 2005, 7x1? Muita polêmica em cima dessa história, trago ainda novidade sobre o Atlético Mineiro, enfim, uma série de outras coisas. Ah, tem uma coisa importante, tem um jornal na Inglaterra assegurando que o Brasil é o grande favorito ao título da Copa do Mundo. Você concorda? Discorda? Vamos debater sobre isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de um milhão de inscritos, para deixar todos vocês super bem informados. Se você quer saber de bastidor, política, negociações, salários, se inscreve aqui, não esquece também de deixar like que você ajuda pra caramba o canal, beleza? Ah, só mais um recado importante, daqui a pouco às 7 da noite tem programa do Nicola ao vivo, bora bater papo, esclarecer dúvidas, enfim, deixar vocês bem informados. Quero começar o vídeo com um giro de notícias importantes, especialmente para flamenguistas e atleticanos. O Flamengo divulgou na tarde dessa quinta-feira o boletim, o resultado dos exames feitos em Bruno Henrique, atacante autor do gol da vitória contra o Corinthians por 1x0, passou por exames porque tem reclamado de dores. Para alívio do torcedor rubro-negro, não há nada de mais grave. O exame constatou uma tendinopatia no tendão patelar. O que significa isso? Ele tem uma tendinite no joelho, deve ficar, deve folgar nos próximos dois jogos contra a Inter e Grêmio, mas pra partida contra o Palmeiras, final da Libertadores marcada pro sábado da outra semana, tudo ok. O Flamengo tá convencido de que terá o Bruno Henrique um susto a menos. Sobre o Atlético Mineiro, o Galo cedeu o Júnior Alonso, entre outros atletas, pra suas seleções durante a data FIFA. E o Júnior Alonso voltou reclamando de dores, passou por exames e não tem lesão. O que ele tem foi uma pancada muito forte, já começou o tratamento e vai ser reavaliado nessa sexta-feira. Tudo indica que pode ter condição de enfrentar o Juventude no sábado, jogo fundamental pras pretensões do Galo. O Galo precisa de mais duas vitórias, contando que o Flamengo não vence a nem o Internacional, nem o Grêmio, pra que o Atlético seja campeão já na próxima terça-feira. Já pensou? Bom, antes de terminar esse giro de notícias, é só contar que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, nessa quinta-feira, decidiu devolver os três pontos que havia tirado do Brusque. Você vai lembrar do caso do Celsinho, jogador do Londrina. Um dirigente do Brusque cometeu ofensas contra o Celsinho. Num primeiro momento, o Brusque foi penalizado em três pontos. Três pontos que o colocavam em situação bem delicada na luta contra o rebaixamento. Mas, nessa quinta-feira, houve uma nova audiência e o STJD entendeu que não foi uma ofensa gravíssima, e sim uma ofensa grave. Se houvesse um outro tipo de xingamento, aí sim caberia a perda de três pontos. Com essa revolução, com essa reviravolta, o Brusque está fora da zona do rebaixamento e numa condição um pouco mais solgada. A curiosidade triste dessa história é de que há essa reviravolta poucos dias antes do dia da consciência negra, marcado para o próximo sábado, dia 20. E aí é bom para a gente dar uma refletida e também para avaliar quem são os responsáveis por cuidar das leis no esporte brasileiro. Quero falar agora a respeito do Santos, do Corinthians, mais especificamente do Santos, e de uma polêmica reaberta nessa semana. O Evandro Rogério Romã, árbitro aposentado, responsável por apitar a vitória do Corinthians por 7x1 contra o Santos em 2005, deu uma entrevista nessa semana, foi a um canal de TV em Santos, canal do Wagner Frederico. E nesse programa, o Evandro Rogério Romã afirmou que os atletas do Santos entregaram o jogo para o Corinthians para derrubarem o Nelsinho Batista. E isso tem causado enorme revolta entre torcedores do Santos, entre atletas que estiveram em campo. O Santos na oportunidade tinha Saulo no gol, Paulo César, Adisson, Rogério e Kleber, Fabinho, Heleno, Ricardinho e Giovani, Geilson e Luizão. Nessa quinta-feira, dois desses jogadores citados fizeram declarações, o Ricardinho e o Luizão. Aseguraram que não houve nada disso, que foi uma má partida, uma má atuação, que nada deu certo. O Luizão até ficou mais ofendido e pediu, exigiu que o Evandro Rogério Romã citasse um atleta que ele falou que foi quem conspirou, quem liderou esse movimento. O Luizão também chegou a lembrar que o Brasil perdeu por 7x1 para a Alemanha e ninguém falou em conspiração, ninguém falou em entrega. Os gols daquela partida, você lembra? Ricardinho, ou melhor, o Teves marcou 3x, o Nilmar marcou 2x, o Marcelo Matos marcou 1x e o Rosinei completou o placar. Já o único gol do Santos marcado pelo Geilson. Você, Santista e Corintiano, sentiu alguma coisa diferente naquela partida? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar sobre o jogador mais decisivo do campeonato brasileiro. Se você pensou no Hulk, no Gabigol, no Bruno Henrique ou no Dudu, se enganou. Quando a gente fala em gols, o jogador mais decisivo é aquele que com gols mais garantiu pontos para a sua equipe. E de acordo com o levantamento do Goleada Info, o jogador que mais garantiu pontos ao seu clube foi o Elton Centroavante do Cuiabá. Elton que é o segundo maior artilheiro do século com a camisa vascaína. De acordo com o levantamento do Goleada Info, o Elton assegurou vários pontos, só para checar, 16 pontos para o Cuiabá com seus gols. 1 ponto contra o Juventude no empate em 2x2, 3 pontos na vitória contra a Chapecoense 3x2, mais 3 pontos na vitória contra o Atlético Goianiense 2x1, 3 pontos na vitória contra o Santos por 2x1, mais 3 pontos na vitória contra o Sport por 1x0. E foi dele o único gol da vitória do Cuiabá contra o Internacional nessa quarta-feira, ou seja, mais 3 pontos, que totalizam esses 16. Você gostaria do Elton no seu time? Apesar de respeitar a fama de artilheiro dele, para mim, não. A resposta? Na minha luz. Bem que na minha luz, talvez ficasse com a camisa 10. Deixa para lá, vai. Bora para a próxima. Bora lamentar, trazer uma notícia triste. A filha do Silvinho, a Tati Mendes, recorreu às suas redes sociais para revelar que tem sido ela e o irmão mais novo dela, que é menor de idade, os dois têm sido muito ofendidos por torcedores do Corinthians. Tudo por causa da má fase do time, especialmente na visão dos torcedores causada pelo Silvinho. Ela fez duas postagens em textos e também gravou um vídeo, explicando toda a situação, contando que eles não moram no Brasil. A filha mais velha, o filho mais novo e a mãe moram na Europa. E por consequência, nem tem muito contato com o Silvinho. Ela conta que as pessoas têm xingado a ela e o irmão, mas isso não chega ao pai, porque nas conversas de família não se fala a respeito de futebol, a respeito de Corinthians. Ela admitiu que isso chateia, que isso preocupa e pediu um basta. Chegou a citar que a gente vive numa terra, numa internet, que normalizou os haters, os xingamentos e os cancelamentos. Eu lamento. Vocês que me conhecem sabem que há bastante tempo eu já teria demitido o Silvinho. Acho o trabalho dele ruim. Por exemplo, nesse retorno, o Corinthians não venceu como visitante, são sete jogos com três empates e quatro derrotas, cinco gols marcados e onze gols contra. Ainda assim, fazendo a ressalva de que o trabalho é ruim, na minha avaliação, nada justifica você agredir pessoas, ainda mais pessoas que não são o próprio personagem. A Tati Mendes, que tem uma conta no Instagram para 70 mil pessoas, ela não tem nada a ver com o trabalho bom ou ruim do pai. Assim como o irmão mais novo, assim como a esposa do Silvinho. A gente tem que parar com esses comportamentos odiosos, que não levam nada a lugar nenhum. Então se você tem esse hábito, te peço que dê uma repensada a respeito disso. Beleza? Ah, só para fechar, o Silvinho não será demitido do Corinthians tão cedo. A ideia do Corinthians é fazer uma avaliação no fim da temporada para imaginar se vale a pena ou não mantê-lo para o próximo ano. Bora falar sobre um jornal inglês, o The Sun. Trouxe um levantamento ou uma opinião, para falar a verdade, ele fez um ranking dos favoritos ao título da Copa do Mundo no ano que vem. E esse ranking tem, adivinhe quem, na primeira colocação, a seleção brasileira. Eu acho que forçaram um pouquinho, né? Não forçaram? É assim, eu ao contrário de muita gente, tem muita gente afirmando que o Brasil vai passar fechame, vai ser eliminado na fase de grupos, ou cai no primeiro mata-mata. E eu até acho que a seleção brasileira é uma das favoritas ao título. Para mim, a seleção brasileira é a segunda com mais chances de conquista, só atrás da França. Mas, para esse jornal inglês, situação é diferente. O Brasil aparece como o grande favorito à conquista. O Brasil em primeiro, a França em segundo, a Alemanha em terceiro, Inglaterra em quarto, Espanha em quinto, Argentina sexto, Bélgica em sétimo, Itália em oitavo, Dinamarca nono, a Holanda em décimo. Me chama a atenção a ausência de Portugal nessa relação, mesmo que Portugal ainda não tenha garantido a classificação para a Copa do Mundo, foi para a repescagem, assim como a Itália, eu acho que a seleção portuguesa tem uma boa geração. Embora o trabalho do técnico seja muito ruim, o Fernando Santos tem péssimos desempenhos à frente da seleção portuguesa, é o tipo da seleção que talvez figuraria no meu ranking. Estou pensando bem aqui, acho que podemos fazer durante o programa do Nicola, dessa quinta-feira, um debate sobre os dez maiores favoritos ao título. Você concorda que o Brasil é o primeiro? Quem que você colocaria? Vamos debater a partir das sete da noite, fechado? Bom, bora falar agora sobre a Arboleda, que segue fazendo jogo extremamente duro para renovar seu contrato com o São Paulo. Venho contando para vocês que as pedidas, ou as cifras pedidas pelo Arboleda na prorrogação do contrato, são das mais altas. Tem contrato com o São Paulo até a metade do ano que vem, a partir do dia 30 desse mês ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça a partir do ano que vem. O empresário dele, ou uma pessoa que trabalha para o Arboleda, deu uma entrevista à TNT Sports para falar um pouquinho sobre esse assunto. Abre aspas. O São Paulo fez nos últimos meses contratações caras em termos salariais e não priorizou a renovação do Arboleda, jogador fundamental para o clube. É só olhar as estatísticas, estamos desde maio tentando um acordo, porém os valores seguem distantes. E essa pessoa completa, a pessoa não teve o nome divulgado, só a revelação é de que trata-se de alguém que trabalha com o Arboleda. Estamos falando de um jogador com cinco anos de casa, com a identificação com o torcedor e da seleção do Equador, que jogará a Copa. O clube diz que não há dinheiro, então cada vez mais fica difícil a permanência dele. Mas houve dinheiro para outras contratações nesse ano que não surtiram efeito. Até uma cutucadinha desse representante do Arboleda, no fundo, no fundo ele até fala muita verdade. Porque, por exemplo, o Willian, contratado do futebol mexicano por indicação do Thiago Volpi, ganha cerca de 500 mil reais por mês e a utilidade dele ao longo da temporada foi zero. O Arboleda ganha 170 mil mensais, ganha menos até do que o Bruno Alves, que é reserva dele. O problema é que o Arboleda pede 500 mil reais por mês para renovar, salário alto para um zagueiro, mas não para por aí, ele também quer 7 milhões de reais de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, São Paulo alega que não tem condições financeiras de bancar tais cifras. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva? Uma pessoa do Flamengo me contou que existe enorme convicção dentro do clube que o rubro negro será mais representado por torcedores do que o Palmeiras na final da Libertadores, final marcada para 27 de novembro, você sabe, no estádio Centenário em Montevideo. Aí você deve estar se perguntando, ô Nicola, mas a venda de ingressos não é igual? Na teoria, sim. Quando a gente tinha 50% dos ingressos, ou melhor, 50% da capacidade do estádio cedida, liberada para o público, a gente teria 5 mil torcedores para cada time. No segundo momento, as autoridades uruguaias aumentaram essa capacidade para 70% e mais recentemente, nessa semana, houve um aumento para 100%. Então, na teoria, a gente vai ter 60 mil ingressos à disposição. Mas, na prática, a coisa é um pouco diferente. A Comembol distribuirá apenas 11.700 ingressos para cada clube. 11.700 para o Palmeiras, 11.700 para o Flamengo. Vários desses ingressos, inclusive, já estão esgotados. Vamos calcular 12 mais 12? Estamos falando de 24 mil lugares. Para 60, a gente tem mais de 50% de ingressos ainda disponíveis, ou melhor, nas mãos da Comembol, que pretende criar uma série de áreas VIP, camarotes, e ela vai fazer a distribuição desses ingressos para pessoas e empresas com as quais ela tem relação. É possível também que exista alguma outra venda. Ah, só mais um detalhezinho importante. Além do setor para o Palmeiras e do setor para o Flamengo, haverá um setor misto. E esses ingressos já têm sido, ou melhor, já se esgotaram em várias agências de turismo. Os primeiros ingressos a se esgotarem foram do setor do Flamengo, depois se esgotaram no setor misto e, por último, se esgotaram o setor do Palmeiras. É baseado em toda essa conjuntura e de vários outros setores que não foram disponibilizados, pelo menos até agora, que os dirigentes rubro-negros têm informação de que haverá mais torcedores do Flamengo. Será que existe mais confiança do torcedor rubro-negro em relação ao título? Será que o Palmeiras se anda desconfiado ou não tem nada disso? Ou a gente vai ter igualdade de condições em relação às torcidas? Isso só o tempo vai dizer, a gente vai ter que esperar até o dia 27 de novembro. Mas eu quis trazer esse feedback de dirigentes do Flamengo muito animados com a possibilidade de o Estádio Centenário vestir muito mais vermelho e preto do que verde na final do dia 27. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever por aqui. Não esquece também de participar comentando, aquela coisa toda. A partir das sete da noite, estaremos de volta com o programa do Nicola ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? A gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço. Tchau!